Tati Ele sempre foi assim desde o Santos Acostumado a jogar com ele É um cara que sabe fazer gol Sabe tocar bola Estou muito feliz Mais feliz ainda com a volta do Gerson E poder estar fazendo parte mais dessa linda história dele junto com a minha Espero que a gente possa gostar mais de título Gerson, falar do seu retorno, né? Um ano e meio depois você volta para o Maracanã A torcida que te trata como ídolo, Coringa E aí, como é que é voltar para o Maracanã e voltar com uma vitória dessa? Primeiro, agradeço a Deus É uma satisfação enorme, né? Como eu já falei em todas as entrevistas Estar podendo jogar no meu time do coração Estar reencontrando meus companheiros mais uma vez Onde a gente criou um laço muito forte Que já virou uma família Só gratidão Feliz Até que viga esse cara fez o gol Porque o cara não faz gol Agora é festa na favela, né? Agora é festa na favela Estamos juntos É palatidão e vamos para cima E o seu vai sair quando, seu gol? Daqui a pouco Não vai demorar muito, não Tá bom, tchau Uai, seu app de vídeos curtos E aí, tu faz?